Oi, eu sou Carolina Matias, Oncologista do Hospital Português de Recife, que faz parte da rede Einstein de Oncologia. Estamos aqui no stand do Einstein conversando um pouco sobre os estudos, principais estudos que impactam nossa rotina na Oncologia nesse congresso. Então, na sessão de Neurooncologia, teve um abstract bem importante que responde uma pergunta que nós tínhamos dúvida. Então, é um estudo observacional do grupo francês Polar, que interrogou qual o melhor esquema de quimioterapia para os pacientes com um tumor específico do sistema nervoso, chamado oligodendroglioma, grau 3. Então, esses pacientes foram observados ao longo de vários anos, que receberam um esquema chamado PCV, com radioterapia, ou esquema de termosolomida, com radioterapia. E, ao longo de 5 anos, 75% dos pacientes no grupo PCV estavam vivos, comparado com 50% dos pacientes no grupo termosolomida. Então, apesar do termosolomida ser um medicamento mais acessível e menos tóxico, o esquema PCV, que é o esquema mais clássico, foi bem superior em termos de sobrevida global. Ainda temos um estudo randomizado em andamento para responder definitivamente essa questão, mas, por enquanto, se possível, devemos preferir o esquema PCV. Obrigada. 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 Obrigada.